Boa noite, estou fazendo um teste Gravar For The Love Of The God Steve Vai E usei para isso Uma guitarra Ibanez RG320FM Capitação da Ponte Tony Zoni de Márcio Kaibei Guauá E JMP1 Marshall Utilizando efeitos do delay Do GX700 Taboiz Vou mostrar agora Essa galera aqui Gravei com a guitarra Ibanez RG320FM Certo Capitação de Márcio Tony Zoni na Ponte No braço tem um Air Norton Mas eu não usei Plugado no Kaibebi Guauá Certo Guauá simples Que vai direto para o Marshall JMP1 Certo Utilizando o Overdrive 2 Do Marshall Certo Entrando no GX700 Taboiz Certo Que é esse rack aqui Utilizando um delay Ele só está com delay Noise Gate Reverb Essa simulação de amplificação Ela está desligada Apesar da luzinha estar ligada Eu não descobri ainda porque isso Mas se eu apertar aqui Nela Está off Simulação de amplificador Está off Certo Isso plugado Tudo Atrás de um Hartick System Um Hartick GT60C Ele está ligado Só aqui atrás Certo No Power Do Amp E É isso aí E Espero que vocês gostem Não está muito bem executada a música Mas É isso aí A música não ficou muito bem executada Mas É isso aí Beleza Estou testando ainda Estou Começando a fazer gravação Utilizando um método diferente Porque Antes Não estavam ficando muito boas as gravações Eu estava captando com o microfone do próprio celular E Não estava ficando legal E agora eu estou captando com o Microfone do fone de ouvido dele E a qualidade Eu já olhei e ficou bem melhor Beleza Valeu Amém O que é isso? 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 O que é isso?